Rotevalha americano existe ou não? É o que vamos tentar desmistificar agora. O tipo de Rotevalha americano, na verdade, não é raça, é apenas um tipo que pode se encaixar dentro do padrão oficial. E a aparência geral do Rotevalha, de acordo com a CBKC, deve ser de forte médio para grande, cão robusto, sem ser leve, grosseiro, pernalta ou esguio. Com sua estatura em proporções corretas, ele deve formar uma figura compacta, forte e bem proporcional, revelando potência, agilidade e resistência. No próprio site da CBKC vai ter outras informações importantes, como comportamento, temperamento, proporção da cabeça e outros. Você mesmo pode conferir, é só dar um Google. Vamos direto ao ponto do qual queremos chegar. Peso e altura. Vamos usar só o do macho, que é para servir de exemplo e para que o vídeo não fique muito longo. A altura dos machos deve ser entre 61 e 68 centímetros na cerneia, com peso médio entre 50 quilos. Vamos botar entre 45 e 60 quilos. Então, com esse peso médio e altura, o Rotevalha americano, como algumas pessoas gostam de chamar, seria o cachorro que tem o peso mais próximo do mínimo e a altura mais próxima do máximo. Assim, esse animal seria mais alto e magro, mais atlético, que caracterizaria uma linha de cachorro que existe muito nos Estados Unidos. Daí teria surgido o tipo de cachorro americano, que não é raça. Mais uma vez, tipo não é raça, mas que pode se encaixar perfeitamente nos padrões oficiais. E finalmente ser reconhecido como Rotevalha de raça pura. Rotevalha de raça pura.